Olá pessoal, finalmente a última fase do portal, e teremos bolo finalmente, ou levamos bolo. Então vamos começar já destruindo as câmeras da Glavis. Onde que tem mais câmera? As câmeras que são importantes. Bate ali, não pode ir a câmera, tá lá. Tá, então vamos focar primeiro e colocar a bolinha pra cá. Ok, isso foi perigoso. Opa! Ele podia ter morrido. Oi? Como que acertei a coisa ali? Não é aleatório É, mas perdi minha plataforma Tem que esperar chegar a outra Isso se chega Mas posso tentar adiantando algumas coisas Laranja Agora é só esperar a plataforma vir Opa, tá vindo Tá vindo Isso não é bom Agora jogamos pra sei lá onde Já nos livramos da bola Agora estamos chegando para uma parede Não, acho que tem que ser mais esperto Não 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 tem que ser mais esperto Oh! Crazy desbloqueada! Ida Festa! Entramos aqui Um monte O que é de campo? Já da pra pegar pra atacar isso Mas não vai fazer muita diferença nessas matas Se bem que essa do Rubá que já destrói elas Um grande poder tem uma grande responsabilidade Imagine essa arma nas mãos de um bandido Começam a ver os memes do... Onde você está? Eu sei que você está lá Eu sei que você está lá Eu sei que você está aqui Olá? Ah, isso é perigoso Certo Agora temos que ir pra onde? Pro outro lado Pro outro lado É, mas parece que não está perto ali pra cair Não é tão seguro assim Então eu acho que Um pouco mais pra cima Pra garantir Pra garantir a segurança Vamos entrar ali Por ali E nós temos um projetor Pro outro lado O que é Black Missa? Missa Auto de contact 3NL Que tem uma Perture Acercara O que é que? Eu posso ver Perture Acercara Perture Acercara Acercara Riva Acercara 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 Nas fases anteriores. Embora, com a quantidade de elevadores, todos eles eram para sair um acima do outro. Não... BATE! Acabei voltando. Foi uma coisa inútil. Me arrisquei a toa. Podia ter muito bem passado por aqui. Defensa logística. A gente solicita vídeos para Black Mesa. Blá, blá, blá. São só relatórios de um laboratório abandonado, dominado por uma inteligência artificial e demoníaca. A musiquinha meio suspensa. Pra cima. Está lá? Não. 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 Não, ainda tem que passar por ali, então vamos tentar fazer um flingue. Cheguei, nem um pouco. Inútil isso. Ah, mas talvez... Se eu colocasse... O que você está fazendo? Você não escapou, você sabe. Você não está indo até mesmo. De quem quis falar, hein? Agora já é tarde. Vai ser o aviso. O teste está terminado. Volte. O que você está? Pai, eu nem sei onde que estou. Ah, é aquela fase do... Do que a Gladys não dizia... Que dizia que não tinha solução. Todo mundo sabe que DK quis alá. Vai ao lado. Olha, tem uns pistons ali. Olha, tem uma arma que eu tenho que ir para lá. O problema é como eu vou chegar para lá. Que Deus, que Deus, que Deus, que Deus, que Deus. Certo, então agora é só, se eu pegar carona. Iiiiih! Ah, agora é 5 saídas. E onde que? Agora é só voltando. I'll leave for you. Ah, por cá. Que coisa? Pode ir mutando. E aí? E pula aqui. Oh saco. Oh saco. Oh saco. Como é que eu vou passar por aqui? E finalmente...